Dentro da nossa estratégia de diversificação de produtos e de entendimento de mercado e análise de mercado, nós decidimos entrar no mercado de sucos. Em 1910, nós construímos essa unidade para a produção de sucos integrais. Suco 100% fruta. Então, aqui não se adiciona nada de conservantes, o processo todo era natural. Então, nós transferimos para a garrafa a fruta. E uma das preocupações que nós tivemos quando pensamos nesse projeto foi levar esse produto ao consumidor, de uma forma igual ao que está sendo produzido. E aí não teve dúvida, o vidro é o nosso parceiro. Aí nós buscamos, junto ao parceiro de produção, uma garrafa que era característica do suco, e lançamos ele no mercado, fazendo hoje muito sucesso. Então, o vidro tem realmente um papel muito importante na manutenção, ou seja, na conservação do produto exatamente como ele é. Não vemos em outra embalagem uma outra forma de manter essa característica igual ao que o vidro faz.